WP Dicas está na área com mais uma gameplay para vocês galera, no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma gameplay entre Milan e Juventus que está ali escrito que é um monte de calça porque não é licenciado, beleza? Se gostaram da gameplay já deixa o like e compartilha, deixa nos comentários aí qual confronto vocês gostariam de estar vendo e lembrando que eu sou o time do Milan, beleza? Então segue a gameplay! Nem poderia ser diferente Caio Aciona Ibrahimovic Liso, escapa da marcação Salva o goleiro, era perigosa Bateu o escanteio De cabeça, o goleiro seguro para fazer a defesa Defesa tranquila Caio, esse cara está voando, tem tudo para decidir o jogo Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem Gol! De um jogo que promete dar um a zero no começo do jogo Eu confirmo o placar um a zero Lá vem o Milan no ataque Não deu em nada, a bola fica com a defesa Que se é com ela Ibra Federico Kiesa Toque errado, entrega para a zaga Frank Kiesa Frank Kiesa Aciona Ibra Ibovich Houve o desvio, vem arremesso Federico Kiesa Borata Que bola, enfiado do Dybala Gol! Gol! Bala! Bala, bala, bala de bala de goleiro! E em esporte se informa 2 a 0 no placar Houve o desvio, é arremesso Falta atenção Lá no arremesso Desviou, saiu É arremesso Frank Kiesa Rebite O Milan Vai puxando o ataque Boa chance Para diminuir Fantástica defesa do goleiro Que tempo de reação perfeito Bateu no meio da área Tirou de baixo Do travessão Que pressão É outro escanteio Para fora De cabeça Ela passa sobre o travessão Pertinho, pertinho O Caio Ele não conseguiu Abaixar a bola, Vilani Tinha que ter pego ela Mais em cima Afasta o perigo Tira o cruzamento Ibra E olha o gol Gol! Para diminuir O empate Já está logo ali 2 a 1 no placar E a bola volta A rola O Milan Vem para o ataque Bola para o Rebite O cruzamento Não passa pela zaga A bola saiu Teve desvio É arremesso Estava sozinho Se assustou Se atrapalha Atravessa a marcação Retoma Afasta o perigo Dá para armar Pela lateral Está morto O ataque Já tem bola recuperada Tinha marcação Dominou bem Fica com ela Rebite Boa Boa enfiada de bola Desperdiçam Desperdiçam a jogada A jogada parecia promissora Ibra 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 Ótimo Desarme Interrompe o ataque Vai tentar armar o contra-ataque Vai tentar armar o contra-ataque Preciso Antecipa bem Antecipa bem E fica com a bola dominada A equipe A equipe desce para o ataque E recuperou no ataque Recebe Morata A condição não era legal Impedimento está marcado Leu bem a jogada Intercepta a bola Desce para o ataque Exagerou na força Exagerou na dose O goleirão agradece Ibra Eles retomam a bola Que se é Bola roubada sem falta Bernadeschi Interceptação precisa Precisa Repite Saiu bem Pega a bola Sem problema Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Afasta a zaga Tira dali Tivemos três gols Até aqui Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Locatelli Locatelli O Milan ganha arremesso O Milan ganha arremesso Foi uma defesa difícil Vilani É para elogiar mesmo Trabalhou muito bem Para impedir o gol O Milan Vem para o ataque Que ponte sensacional Final de cinema Linda defesa Escanteio cobrado Na área Para fora A cabeçada Passa Azulindo Quase Quase Caioba Pegou firme De cabeça Tirou tinta Do travessão De bala Gastou a bola No primeiro tempo Quero te ouvir Caio Teve gol Teve gol na ponta dele O time foi para o vestiário Na frente Na minha opinião Foi um bom primeiro tempo Para ele Vilani Boa bola Mandou por cima Aqui não Meu filho O goleiro esperto No lance Não vai na dele Pega a cavadinha Caio E o toque por cima Não era a melhor opção Nesse lance Álvaro Morata Falta marcada A posição é perigosa Dá para bater Direto para o gol Segura o goleiro Pega firme A cobrança Álvaro Morata Toma a bola No ataque De bala Com ela Defendeu Sensacional Parecido Alcançável O goleiro Vai buscar Saiu o escanteio Tem espaço Pode vir o contra-ataque Segue no contra-ataque A rapaziada Toca de lado Busca o espaço Tentando empatar o jogo Sobra campo Pelo lado O ataque era Parecia bom Eles perdem a bola A bola saiu Houve o desvio Alexandro Corta o passe Vai bem O árbitro Viu a falta Que falta é essa Ele matou o ataque O árbitro Mostra amarelo Cartão bem aplicado Vilani Pega falta o goleiro Seguro Sem rebote Passe em profundidade Matou a jogada Que era promissora E pode vir o contra-ataque Já passou pelo marcador Rouba a bola Na boa Moral Na defesa Pressão lá em cima E eles conseguem Recuperar a bola Que bola Enfiada Do de mala Recebeu A bola Enfiada Vai descendo Vem o contra-ataque O Milan Procura espaço Faz a bola rodar De bem-pé Perdeu A bola Passa raspando No gol Que chance Perdida Caio Foi uma ótima Oportunidade No contra-ataque Vilani E por muito pouco O gol não saiu Chiesa Eles se mandam No ataque Cruzamento É na segunda trave Tentou afastar O cruzamento Olha o gol Pega o goleiro Tá viva O corte é meia-bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Verdadesc recebe Boa recuperação Atenção Olha o gol Intercepta Mário Passe Brahim Dias Ibra Pega a bola Sem dificuldade Intercepta E mata o ataque Kim Boa progressão No ataque Gool Pra ampliar A vantagem Cabe mais O placar mostra O placar mostra 3 a 1 Rebite Rebite Bola pro rebite Sensacional Ele levanta Bom Que defesa Quarto árbitro Tá levantando a placa Teremos alteração Bateu Bateu Bola viaja pra área Afasta Rebiu o escandeio Falha da defesa Falha da defesa Ele passa De passagem Atenção Pode ser agora Gol Gol Para diminuir Para dar esperança Isso aqui vai virar um pandemônio Caio E eles vão lutar até o fim agora, Vilani. Falta pouco, mas ainda dá pra empatar. Entra bem, desarma. Lei da vantagem aplicada, segue o Milan. Quero ver, pra empatar. Gol! Pra empatar no finalzinho, esse é o tal do futebol. Pitbull, Lorde, Chacoalho e não larga. Blitz, um gol atrás do outro, Caio. A defesa tá perdidinha. Eu acho que se pressionar, vem mais por aí. Boa leitor do lance, corta bem com o passe. Que se é com ela. Frank Yemi, que se é. Salva, SESB. É esse canteio. Eles tentam a vitória nos últimos instantes. Na trave, tá viva. Apita o árbitro. Jogo empatado. E vem aí o primeiro cobrador. Vai começar. É gol! Ele converte. Batida de segurança no meio do gol. Porque o goleiro escolheu um canto e se atirou. Bate pro gol! Não deu pro goleirão. Pegou! Vai bem o goleiro. Vibra, vibra muito. Boa! Batida é gol! Bem batido. Não sentiu a pressão. Não fez! Errou! Pegou mal. Vai pra fora. Atenção, atenção. Bateu! Acabou! Então, galera. O vídeo vai ficando por aí. Gostaram do vídeo? O jogo foi acirrado. Foi pros pênaltis. O jogo aí foi bem legal. Foi bem divertido. Pode estar deixando aí nos comentários. Qual confronto vocês gostariam de estar vendo. Então, até a próxima. Tchau e fui! Tchau e fui!